Didio, eu te juro que essa matéria que vai entrar, esse assunto, e o comando já vai colocar imagens em tela cheia, eu imaginei de que seria algo que nós já tratamos aqui no nosso programa. Porque você vai tratar de uma tragédia, um vereador, ele assassinou o ex-cunhado, ele foi encontrado sem vida, mas na sexta-feira você falou de um crime parecido, algo brutal, parecido com essa tragédia, Didio? Sim, Papão, na semana passada a gente falou de Itiquira, ali na remediação de Rondonópolis, onde o homem tentou matar a sua mulher e o seu cunhado, socorreu ela, depois ele foi encontrado morto numa estrada que pertence àquela região de Itiquira. Agora, no final de semana, esse vereador, no seu último mandato, finalzinho seu mandato, que não ganhou nessas eleições em 2024, ele acabou aí praticando uma covardia. Primeiro, segura essa foto que está na tela, vamos fazer na cronologia da situação. Primeira foto do homem que é o acusado, o vereador. O vereador que está aí na tela é José Soares de Souza, vereador de Ribeirão Cascaleira, a qual aí, tempos atrás, ele estava preso por violência doméstica, ele participou de uma audiência de custódia, dentro daquilo que a legislação prevê, ele acabou sendo aí solto com algumas medidas cautelares. Aí, essas medidas cautelares acabaram sendo aí impostas ao vereador para que não se aproximasse da sua ex-mulher. Só que ele, no veneno, o que ele fez? Lá numa comunidade que chama Novo Paraíso, que é distrito de Ribeirão Cascaleira, interior também do estado de Mato Grosso, ele acabou aí visitando a sua ex-convivente, ou aquela que já tinha uma medida protetiva contra ele. O José, com uma faca nas mãos, ele foi lá primeiro, matou, dormindo, o seu cunhado. Se puder mostrar a foto do cunhado, foi o primeiro a morrer, foi o cunhado dele. A esposa foi depois. Vamos primeiro mostrar o cunhado dele, que foi morto com facadas enquanto estava dormindo. Depois que ele matou o seu cunhado, que é esse daí, Odélio José da Silva, o seu cunhado que estava dormindo, ele foi atrás da sua ex-mulher, no mesmo ambiente, que é aquela mulher que apareceu agora há pouco aí, que é a Undelina. Aí, ó, Orlindina Maria da Silva. Ele acabou matando ela. Depois que ele matou os dois lá no Novo Paraíso, na comunidade que pertence ao Ribeirão Cascaleira, ele pegou o carro dele, foi no carro dele aproximadamente 20 quilômetros numa estrada vicinal. A polícia teria conhecimento dos fatos, fecharam o cerco para poder prender ele. Ele acabou tentando atropelar os policiais, jogou o carro em cima, resistiu, correu, praticou a alta velocidade, até que num pedaço lá numa estrada vicinal, ele acabou pulando o carro. Pulando o carro, quando ele viu que não tinha saída, que ele teria que ser preso e pagar pelo crime de feminicídio e pelo homicídio do seu ex-cunhado, ele acabou aí pegando o 38 que estava em posse dele, Pop, e deu disparos na cabeça dele. A partir dali foi apreendido o armamento, a faca utilizada para o feminicídio, e também os seus ex-cunhados foram mortos a facadas, e também o armamento que foi utilizado por ele. Então o trabalho foi realizado em isolamento por parte da Polícia Militar, forte abraço aí ao soldado Passos, que esteve à frente dessa situação, fazendo isolamento, colhendo as informações, e há um certo nervosismo na parte da segurança pública dentro da cidade, porque estão cobrando ou até mesmo jogaram a culpa em cima dos magistrados, aquele que soltaram aí o José Soares, que tem o vulgo dele aí, que é o vulgo Fadiga. Então, se o José Fadiga estivesse aí preso, não teria acontecido o feminicídio e a morte do Odélio. Mas existe uma lei, existe a legislação, e o próprio Ministério Público acabou aí pronunciando de que se trata, de que foi praticado, não há nada de pessoalidade, mas sim de uma lei que ele poderia sim responder em liberdade, dentro das cautelares, onde lamentavelmente ele já estaria aí preparado, no seu psicológico, já teria arquitetado a morte de forma covarde do seu ex-conhado Odélio, que foi morto a facadas, e posteriormente ele matou a sua ex-convivente, que já tinha medida cautelares, que é a Olidina Maria da Silva, que morreu também com as facadas, e posteriormente ele acabou se suicidando na cidade de Ribeirão Cascaleira, comunidade Novo Paraíso. Lembrando que este é um caso onde houve três mortes registradas. E na semana passada, em Itiquira, região de Rondonópolis, foi aquele caso do homem que não matou, mas tentou contra a sua mulher e contra o seu cunhado. Popão? Tidjo, eu quase me confundi realmente, porque é tanta tragédia, é tanta covardia, na semana passada, na sexta-feira, o Tidjo narrou, os senhores lembram disso? Algo muito parecido.